E aos poucos o Instagram está liberando o uso dos avatares Mas se você quiser receber primeiramente, sempre recomendo Entre na Play Store do seu celular e atualize a última versão do seu Instagram Clique lá para procurar o Instagram, vê se tem atualização para fazer, faça E também tente ser um testador beta As funções sempre chegam primeiro quando você consegue ser um testador beta E agora sim, aos poucos, esse perfil que eu estou usando não é o oficial do canal Mas no outro perfil já chegou Aí você clica em avatar, faz o seu avatar como eu ensinei em outro vídeo E está prontinho Mais um vídeo informativo aqui no canal Valeu, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho